Mestre, a morte chegou, e o meu filho levou, não sei o que fazer. Mestre, a notícia abalou, o coração se calou, então só eu fiquei. Mestre, a multidão consolava aquela pobre mulher, mas por ali passava o homem de Nazaré. E teve aquela multidão, e o povo estremeceu, Jesus estendeu suas mãos, e o morto reviveu, pra glória de Deus. A multidão abalou, 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 a multidão abalou, 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 abalou. Quando ele chega ao lugar estremece, quando ele fala, que a gordura desce, e quando ele fala, qualquer um se cala, pra lhe escutar. Quando ele fala, a malota falada, ama o pecador, que mais deteste o pecado. Está na igreja, venceu a preleja, ele é leão de Judá. Ou erguei a bandeira, na vitória enc Wagner. Ou erguei a bandeira, na vitória enc Wagner. O fogo pega do pavio, que fumega Enquanto mais o fogo pega, mas tem fogo pra pegar O fogo pega do pavio, que fumega Enquanto mais o fogo pega, mas tem fogo pra pegar Eu vou errar a bandeira Da vitória encantar Vou errar a bandeira Da vitória encantar O fogo pega do pavio, que fumega Enquanto mais o fogo, e mais tem fogo pra pegar O fogo pega do pavio, que fumega Enquanto mais o fogo pega, mas tem fogo pra pegar Ele chega ao lugar e estremece Quando ele fala, até o portão me desce Quando ele fala, qualquer um se cala Pra lhe escutar Quando ele fala, falou, tá falado Amar o pecador, mas deteste o pecado Está na igreja, venceu a peleja Ele é leão de Judá Vou errar a bandeira Da vitória encantar Vou errar a bandeira Da vitória encantar O fogo pega do pavio, que fumega Enquanto mais o fogo, e mais tem fogo pra pegar O fogo pega do pavio, que fumega Enquanto mais o fogo pega, mas tem fogo pra pegar